Presidente, vem pra cá, Minas Gerais. Uma operação da Polícia Civil, realizada em oito estados e no Distrito Federal, apura desvios no Banco do Brasil. Aqui em Minas Gerais, são cumpridos mandados de impostos de causas e em BH. A rainha da notícia, até o Correio, é quem traz. Vamos ver. A mega operação foi deflagrada pela Polícia Civil para cumprir mandados judiciais contra ex-executivos do Banco do Brasil e de empresas terceirizadas. Foram atendidos documentos, computadores e empresas, pessoas suspeitas de envolvimento no esquema de desvio e lavagem de dinheiro que resultou num rejuízo de cerca de 30 milhões de reais aos cofres do Banco Estatal entre 2017 e 2018. Durante a investigação, foram identificados os responsáveis pelo desvio de mais de R$ 12,7 milhões e a Justiça já determinou bloqueio desses valores. De acordo com as apurações, a fraude envolvia funcionários do Banco do Brasil e duas empresas que atuam na área de cobranças de dívidas. Desvio de dinheiro público caracteriza crime de peculato. Em Minas, a operação aconteceu na cidade de Poços de Caldas, no sul do estado e na capital. Em Belo Horizonte, policiais da primeira delegacia de furtos e roubos ligada ao Depatria cumpriram mandados de busca e apreensão em dois endereços. No escritório da empresa, no centro da capital, foram apreendidos documentos e computadores. O outro mandado era para o endereço onde mora o empresário. Lá foi apreendida essa caminhonete. O homem de 41 anos não foi localizado, mas acabou sendo preso no interior de Minas. Em Poços de Caldas foram cumpridos dois mandados de prisão e três de busca e apreensão. Os presos foram levados para Brasília, onde se iniciou a investigação. Os outros alvos foram buscados em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e no Distrito Federal. O cara anoitece pobre, amanhece rico, a mega-sena acumula, ou seja, ele não herdou da mulher, não ganhou da mega-sena. Aí quando você vai apertar um bocadinho, o suor não cai do rosto dele, quando você vai apertar um bocadinho, o cara é ó, ladrão. Tá dando uns black aqui em mim, é isso mesmo? Tá dando uns black aqui em mim, é isso mesmo?